Bom, meu nome é Pedro, estou fazendo 28 anos hoje e fazendo essa data especial. Uma coisa que eu acho que vai mudar a vida de mim e dela também e de toda a família de algum modo. E eu quis fazer a coisa mais legal possível para poder brindar esse momento. Para mim, esse é um momento extremamente feliz, apesar do nervosismo. Vai ser muito legal, eu gostei muito da produção que eles fizeram. Lindo, né? Lindo, mas ele não sabe. E como a minha família é uma família tradicional de São Paulo, os famosos, os quatro centões, eu mandei fazer o brasão da família para ela. Todas as mulheres que entram na família, elas ganham. Ela não sabe nem o Pedro. Isso aqui é a minha surpresa. É mesmo que eles fizeram. Hoje eu consegui trabalhar até meio-dia, depois do meio-dia não consegui fazer mais nada. Só esperar. Com licença. Nossa, estou muito nervoso. Nenhum. É isso, agora é esperar um momento e relaxar e comemorar que vai ser um dia especial para todo mundo. E a vovó, a vovó, está subindo com ela. A vovó. A vovó. A vovó, 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 a vovó, a vovó. A vovó, a vovó. A vovó, a vovó. A vovó, a vovó. A vovó. Aprendi o exato significado do que é amar. Ela me transformou de um menino em um homem. Se eu tiver que resumir o sentimento, é amor, é cumplicidade, alegria, tudo que é sentimento bom, que ela me desperta. Tudo. É amor. O Pedro, não sei se vocês sabem, mas ele é advogado, então ele tem um poder muito grande com a fala. E foi nisso que ele me pegou de jeito. É difícil brigar com ele porque ele tem muito argumento. Mas eu, mulher, né, sempre dá aquela voltinha. Mas ele é incrível. Sempre foi um puta namorado, desculpa, mas sempre foi um namorado excelente. Claro que a gente passou por altos e baixos, mas todo namoro é assim. E se não fosse assim, acho que não ia ser tão gostoso como foi nossos seis anos juntos. Espero que continue assim, que ele não se livra mais de mim, não. Agora sim. É isso aí. Amém.